Música Fala ai pessoal, tudo bem, tudo certo, tudo ótimo, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Hawking Gameplays E dessa vez estamos aqui de volta na cidade de Cauldron Lake para mais um episódio de Alan Wake Aqui nós temos a Rose sentadinha em posição fetal E aqui nós temos o nosso querido amigo Barry, dormindo Vai Barry, acorda Se te bolinar você acorda, pera ai Ah, não consigo te bolinar a Barry Bom, enfim, já que não consigo bolinar o Barry, vou aqui pra fora Ah, que bom, agora a gente está sem Nem arma, nem bateria, nem lanterna, nem nada, né Que maravilha Como sempre, né Mas, ah, ali ó, tem uma garrafa de café Ok, vamos pegar a garrafinha Não sei porque tem garrafa de café, eu não entendi, tipo, a ideia, cara A única coisa que eu entendi foi por causa daquela cafeteira super rápida Caraca, o cara ligou pra polícia Não fui eu, cara, eu não fiz nada A mulher já estava loucou antes de mim, eu chegar Nossa senhora Meu Deus, tá parecendo Max Payne isso aqui, cara Corre, Alan, corre Ah, que bom, agora nem de fugir do monstro, eu tenho que fugir da polícia também E não é qualquer polícia, né O FBI, se fosse a polícia local, estava bom ainda Ixi, caí de algum lugar Caraca, eles são por toda parte Ah, não, não é por aqui não Eu não vou entrar direto na mão deles, né Vai, Alan, corre Cara, tinha que ter alguma coisa pra dar um upgrade nessa corrida do Alan Cara, puta Cara, que inferno Sério Olha isso, cara Eu não consigo correr dois minutos sem ficar Tô morrendo Ai, me salva alguém Filho, você tá numa história de terror Você tem que sair correndo É imprescindível É tipo, pré-requisito pra qualquer filme Você tem que sair correndo Quando eles fizeram uma cláusula no jogo Será que não tinha alguma coisa assim Alan não pode correr mais de 10 segundos Caraca, mano Atirou no meu pescoço Eu não morri, sério Ai, ai, que bom Agora temos que fugir de bala Ai, passa por aqui Isso Não posso deixar essas luzes Me verem aparentemente Só porque eu falei Agora tem o sinalizador aqui, né Então, deve ter Ai, caraca Vai Corre Então, deve ter alguma tipo de cláusula assim E falo, Alan não pode correr mais de 5 segundos Sem ficar cansado Porque é isso que vai dar dificuldade pro jogo, tá Eu acho que tem, tipo, outras maneiras de se dar dificuldade Não precisava fazer isso, né Aí é sacanagem também Mas tudo bem A gente, pelo menos, está Melhorando bastante no combate desse jogo, né Teve dois episódios aí Os dois últimos Que foi o Hawking Invencível E teve o Prêmio Falcão do ano Quem não conferiu ainda Esses episódios eu recomendo fortemente Assistir a série inteira E, tipo, ir acompanhando capítulo por capítulo Porque é melhor É realmente melhor pra você entender a história Caso você não esteja Habituado com o universo de Alan Wake, né Mas qualquer coisa, se Se você Ai, meu Deus do céu O que que é isso? Mas se você já jogou coisa do tipo Tudo bem Mas esses dois últimos episódios, pessoal Caramba Vex Então, nesses dois últimos episódios, pessoal Caramba, fui Melhorei meu combate 100% Tava muito bom Nossa Eu acho que eu tive uma visão de um cara De um cara a cara Ótimo De um cara Sei lá Apareceu aqui Acho que deve ter sido Alucinação da minha mente Beleza Vamos correr por esse Longo caminho Porque só tem caminho longo Nesse jogo Ei, caramba Os caras me acharam Que isso? Ah, o monstro Os tankens estão atacando ele Ah, eu não sei se eu fico feliz Ou se eu fico triste por isso Alto, alto É o Andy Ah, eu acho que tipo Um cara chamado Andy Da polícia Deve ter morrido E aí apareceu como o Takens Aí os caras tipo Ah Não, não Não atira É o Andy Ah, culpa minha Caramba Eu tô tentando fugir disso Tipo Oito episódios Tá Culpa minha A cada uma Que eu tenho que escutar Na verdade Eu não sei nem que episódio É esse Eu acho que é o oito Ou nove Não, não Deve ser o oito Quase certeza Durante que quando você Começa a fazer uma série Depois de um tempo Você se perde Você não sabe nem mais Que episódio você tá Ah, que bom Agora temos um helicóptero Aqui perto de nós É amigo ou inimigo? Tá escrito FBI É inimigo E os caras tem uma shotgun Ah, caraca Corre, ala, filho Ah, agora tem Tem temk Ah, que beleza Tá todo mundo ferrado agora Olha O helicóptero tá sendo Atacado por curvos O helicóptero quebrou Aí sim Não sei se eu fico Feliz ou infeliz Com isso Na verdade Eu vou tá ferrado De qualquer jeito Né, então Ixi O negócio ficou feio ali Me culpa agora Palhaço O que que é isso aqui Ah, tá É um binóculo Isso Agora me culpa Ah, já que eu sou O culpado por tudo Ó, tem um rádio aqui Mais alguma coisa Não Ah, os caras estão Tomando outra frequência De rádio De De polícia Ah, pegaram o Barry? Acho que O sobrenome do Do Barry é o Oito Oito Sei lá Como se pronuncia isso Focar Ah, beleza Temos que ir pra Pra rádio Pedir informação Pro cara, né Então vamos Correndo rapidinho Pra cá Eita Meu portão Não faz isso não Cara Acho que Tá Um pouco Defeito A gente Tem que Achar uma luz Aqui tem uma luz Será possível Que eles Querem complicar Toda vez Cara Nossa Velho Isso aqui Não tem nenhum Negócio Que funcione Direto Nesse jogo É um absurdo Isso Ok Agora o que que eu faço Eu acho que Eu tenho que focar Ela no No portão É isso mesmo Toma o foco Aí do Portão Beleza Acabei de desintegrar O portão Acho que Os donos Dessa propriedade Não vão ficar Muito contentos Com isso Ah É imagino O pai de família Chegando em casa Querida Roubaram o nosso portão Mas na verdade Não roubaram Ele foi possuído Pelas trevas E a gente Desintegrou Ele Será que O seguro Da casa Cobre isso Ah lá Mais um portão Pra gente Desintegrar Que bom Se bem que Isso aqui Não tá com O cara De que Mora alguém Há anos No mínimo Tipo Os caras Abandonaram Essa propriedade Pô louco O portão O portão Rosna Quando a gente Joga a luz Nele Que bizarro O portão Fica rosnando Parece um cachorro Ah Granada de luz Ok Agora temos Granada de luz Pra nos defender Pelo menos Temos alguma coisa Acho que nunca peguei Granada de luz Se eu não me engano Olha o capô Da polícia Ah Agora apareceu Os monstrinhos Tava com saudade De vocês Takens Mas eu vou tacar Uma granadinha Aqui Só pra Só pra dar uma Leve Anunciada Na sua chegada Né Ih Meu irmão Se chegou a tarde Eu já vou ganhar Esse jogo Ou não Faltou muito episódio Ainda Pela frente Tamo capítulo 3 Cara Não me enche o saco Meu irmão Sai Ah Tô Morre Inferno Os caras insistem Cara Beleza Aqui temos Mais luz Ok Temos um rádio Temos mais informações Da polícia Não Não Patmaid Ok Vamos Adentrar a floresta Porque isso é uma coisa Muito sensata Para se fazer No jogo de terror Opa Tem mais bicho aqui Opa Sai Sai Caramba Sai Sai com esse machado Ah Eu vou entrar na luz De novo Não estou a fim De gastar Caramba Sai Meu irmão Não estou a fim De gastar Minhas coisas Aqui não Tchau Tá Vamos analisar Para onde Que a gente tem que ir Se pá Pela floresta Mas vamos dar Uma olhada Não tem nada Nada por aqui Nada por aqui É É pela floresta Ok Já apareceu os malucos Ali de novo Mas eu acho que Eu tenho um plano Eu tenho um plano Incrível Para cabrar com todo mundo Aqui E o plano É sair correndo Entre aspas Porque Também é difícil A vida Olha lá Apareceu mais gente Que legal Quanto mais melhor Traz seus amigos Assim eu posso Humilhar todo mundo Porque eu sou muito B10 Só que não Caraca 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 Onde que eu tenho que ir É tudo igual Nessas florestas Aqui Tó Tó Tão uma grana De luz Aí Mexa o saco Caramba Eu voltei Para cá No capô Cara Eu não quero Voltar Oh Meu Deus Céu Vai Pulindo Mário Vai E assim Vai se levando A vida Caraca Mano Eu tô voltando Eu não quero voltar Que caramba Tá difícil A vida Hein Olha Opa Sai Sai Que Eu morri Ah não Pelo menos Eu acho que Eu já sei Onde que eu tô aqui Pegar A de luz Aqui Freneticamente Ok Pra cá Aham Sabia que te ouvisse Alguma coisa Ok Vamos sair correndo De novo Que que é isso O maluco ali Agachado Parecia um gorila Esse cara aqui Toma Sai Pode Ufa Corre Nossa Que voz fina Que eu fiz Ai Caraca Tó de novo Pode Caramba Caramba Mano Véi Que que é isso Vocês são Vocês estão Nossa Spod Spod Filho da mãe Até Babei Aqui Ai meu Deus Uma luz Ai graças a Deus Uma luz Uma luz Uma luz Ai caramba Viu Tá difícil a vida Aqui Meu Deus Do céu Ah não É só uma ilusão Ah mas tem mais granada Aqui nesse negócio Ok Eu acho que eu vi Alguma coisa brilhando Não posso pegar esse carro Parece que ele não tá em condições Pra ser pego Né Ah vá Tipo o carro quebrado No meio da estrada Pegando Fumaça Acho que ele não está em muitas condições Pra ser utilizado Cacete Opa Toma Toma granada Não mexa o saco Mexa o saco Ah vai se lascar Bando de chato Cara Ai Ai caramba Sai Não mexa o saco Você vê que eu tô meio bipolar Nesse vídeo Né Eu tipo Às vezes eu dou uma de macho Às vezes eu dou uma de Eu fico gritando Igual uma menininha Eu tô meio bipolar Caraca Caraca Mas Não Pode É que esse jogo São tantas emoções Que você não sabe nem como reagir Cara Bom pelo menos Chegamos na rádio Aqui né Eu tenho que pegar o seu carro É isso Ah não Isso seria roubo Mas tem uma garrafa de café Aqui O porquê uma pessoa Deixa uma garrafa de café No estacionamento da rádio Não faço ideia Mas eles deixam Deve ser alguma Alguma cultura local Que nem a festa do servo É aqui que eu tenho que pedir pra ele Oi Me atende Me atende Dane-se se seu avô chegou em 1911 Obrigado Agora me atende Você pode por favor me atender Obrigado Agora ele percebeu Que eu sou aqui Ok Aê Finalmente Ah eu também tô contente The Brawl Esse jogo é cheio de referências The Brawl pra quem não sabe É o cara que Criou o símbolo perdido E o código da Vinci E outros livros Anjos e demônios também foi dele Ele é bem famoso né Foram os livros que deram origem Aos filmes Dos mesmos né Que bom que o jogo faz mais barulho Quando eu quero falar né Ótimo isso Mas tudo bem Tudo bem Não tem problema Eu espero que minha voz Não seja Sobressaída pelo barulho Agora eu sou novamente Na desgraça né Ai caraca Quase que eu Opa mais um manuscrito aqui Gente eu só não entendi uma coisa O Alan Ele tipo Mais ou menos Ele ficou escrevendo Esse livro né O livro atual dele Posso ir nos comentários Se é tipo Se tá certo O meu raciocínio Ele ficou escrevendo Esse livro A banda da Bárbara né A Bárbara ficou Meio que controlando ele E tal E mandou ele escrever E blá 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 Então uma granada de luz E ai ele ficou Ficou controlado Foi isso que aconteceu Certo? Certo Ai O que aconteceu Os manuscritos deles São espalhados pelo mapa do jogo Né Ou seja Por que que ele pegou Todos os manuscritos E ficou espalhando pelo mapa E pegando tipo Em cerca E outras coisas Que isso? O maluco surgiu do nada? Ixi meu irmão Ai fica apelativo também Os caras surgiu do nada Ah ganhei uma conquista Sei lá o que ela faz Mas que eu ganhei uma conquista Eu ganhei Então ai tipo O Alan fica Enquanto ele tava possuído Ele ficou espalhando Os manuscritos Pelos Dez cantos do mapa Sério E tipo Ele não tinha nada melhor pra fazer E tipo O livro tá sem ferro No final né Então ele Tem que escrever Mais um Ai meu filho Dá licença Seria bateria Aqui Toma 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 Um headshot Ok Agora vamos Pegar essas granadas de luz Aqui Que que isso aqui Ah tá Podia ter usado isso aqui antes Obrigado Ó tem uma casinha aqui Eita Opa Shotgun Cara Aí sim o negócio ficou bom Ó com 10 balas ainda Tem munição pra caramba Só tem take pra caramba Ah que que isso Tem um macaco aqui Vamos ficar aqui na luz Vamos ficar aqui na luz Pra facilitar meu trabalho Vamos ficar Ó que bonito Vocês Facilitando meu trabalhinho Ô meu irmão Faz isso comigo não Toma luz Ai caraca Toma Toma Um por um Vai Filha única Fila única Eu vou atender todos vocês Irmão Tô falando Filha única Mas para de Ai caramba Eu falei filha única Que saco cara Esses caras não entendem nada Poxa Tentando fazer As coisas aqui De uma Maneira civilizada Os caras não querem Véi In light You can't Hurt them Ah na luz A gente não pode Ó Baterias E munição Ótimo Já tá de bom tamanho Né Agora é por aqui Acredito que seja Pera Por aqui é onde Da onde que eu vim Não É por aqui Eu acho É Deve ser por aqui Caraca Os caras constroem casas E depois abandonam Né Também Tipo Em vez de fazer Tudo uma vila Certinho Os caras Vai Bota uma casa Na montanha Ótimo No meio de uma cidade Que tem fama De De É como se diz De coisas Assustadoras De Histórias de terror E passa um trem Eu podia até pegar o trem Que saco Quem tá me ligando É o Barry Deve ser o Barry A Bárbara Ah não É a Alice Alan 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 I'm so afraid Keep me in the dark Please help me I look at you Alan And it's not you Mano Ela tá possuída também Não é possível Caraca Eu tô aqui E faz uns 40 anos Que ela tá Azando a vida Dessas pessoas E tipo A cidade já é pequena Não sei como Tem gente Vivendo ainda Mano Se fosse eu Eu não esperaria Pela minha morte Nem ferrando Ou eu fugiria Da cidade Ou eu já estaria Morto Muito provavelmente Ai Que isso Que isso Os negócios Ficam caindo Aqui do nada Ah que bom Que bom que eu só tô Numa ponte Da hora a vida Aqui Eita Caraca Tem um monte de coisa Aqui Toma 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 Ai Granada Toma Boom Ah beleza Ai Meu Deus Sai Sai Sinalizador Sinalizador Ai Vai Toma Sinalizador Ai caraca Tô com muito Tô muito ferrado Onde que eu Onde que eu entro Isso aqui cara Onde que eu entro Isso aqui Ai Tem um Tem um negocinho De pedreiro aqui Ai socorro Onde que é Entrada disso Ah Por aqui Caraca Essa foi quase Ainda bem que eu tinha muita granada Uma janela Uma janela Uma janela Uma lanterna mais potente do que a outra Graças a... Já tava na hora né gente Já tava na hora Ok Agora estamos preparados para matar mais monstros só aqui No próximo episódio É isso aí pessoal Se vocês gostaram Dê um joinha Adicione vídeo aos seus favoritos Compartilhe Nas suas redes sociais Mostre pros seus cachorros Gatos Periquitos Papagaio Caramba Quatro E eu espero que vocês tenham gostado bastante desse episódio Porque eu gostei E... Será que ainda dá pra explodir isso aqui? Ih malandro Olha Não é que dá Caraca Não sabia disso Enfim Se vocês gostaram Dê um joinha Adicione aos seus favoritos Mostre pros seus amigos E... E o que mais vocês puderem fazer Pra me ajudar na divulgação do canal Ah... Eu vejo vocês até o próximo episódio Pra quem não sabe Tô começando a acompanhar o canal agora Toda segunda, quarta e sexta tem vídeos né E sexta-feira tem vídeos de Alan Wake Que é sexta-feira o dia da nossa série Então é isso aí Se você gostou Dê um joinha Adicione aos seus favoritos E... Até a próxima Tchau Tchau